Nós somos ACR Eu tenho descoberta E se encontrar de amar eu assumo Abre uma porta pra Sidney Maria Levo no cobiçado pra Sidney A boca contra o meu velho É doir o touro É fenômeno do Brasil Sidney Maria pula fora Tem dois copos a espadulho pra Sidney Maria Obrigado, Juliano Ele comemora demais Pode aplaudir, Araxan Presidente Luizinho, 15 milhinho Esse é o livro da 44ª X-Foxa Que passada perfeita do galinho 41 anos montando como se tivesse 18 Parabéns, Sidney, Aguameta Ele vai lá no fundo, pega o modão E manda no peito de Araxan pra nós 30 segundos Ele tá no relógio Ele tá no relógio, tem 30 segundos Passou a Arcamói Abriu, abriu a terra no Copenhague E o touro rodando Ele escorou na perna de dentro Vai parar no domão E escoriu na espalda Pedro Henrique, esse é o time da CR Campeonato Rodelbus Que passada do Juarez Ele é técnico, eu chamo a atenção agora Do braço de equilíbrio do Juarez Ele buscando o time, ele para o braço de equilíbrio Buscando o tempo exato da montaria Um dos grandes nomes do Brasil Valeu Juarez Aguardando os números 87 dos possíveis Ajeitando o pulo Açonela A gente não sentou na praia E o outro porteiro não destrói com a mão É na mão dele, ele vai jogar no braço O Paranumumoy administrando a Telfiranda de Perú O suma do processo de inocência no destrói do Telfiranda E eu chamo a atenção mais uma vez da postura Olha ele encaixado na corda, em cima das pardas de ardeira Ali é o pivô central da montaria e ele abre a perna esquerda Mostrando total o domínio ao farofa e domínio Leandro Matos 8725 Ele sentou na técnica, o Silvio vai pra ele Os Anjos para pra você, vamos abrir O Paranumumoy no Parque Alunica, a Silvio vai pro ar O todo mundo vai na opinião, é pra parar Isso morreu, lembra o Atenção e vai pra ele O Salva de Palma, o Alachá, o Bumbu Ribeira é você, meu companheiro Eu chamo a atenção na perna esquerda, ó Coloca o peso todo nela e calça na parede do touro E no momento que ele vem pra dominar a montaria Ele abre, no momento da exposição Mostrando que o Leandro Matos e o do Farofa Total domínio Pode aplaudir a melhora de agora Oitenta e sete ponto vinte e cinco Trinta segundos Atenção e o do Farofa Atenção e o do Farofa Atenção e o do Farofa Nós somos ACR